Olá pessoal que acompanha nossos vídeos aqui no YouTube, mais uma exclusividade aqui da Central Caminhões Limitada de Indaial, hoje aqui com 550 Volkswagen ano 2014, pessoal exclusivo mesmo tá, olha aqui, 550, o 5 ele é rodado simples, 150 ele é motor Cummins pessoal, geralmente encontra-se muito 540 que é motor MWM, esse é motor Cummins, lembrando o mesmo motor da 850, da 860, motor para 800 mil quilômetros, a 1 milhão de quilômetros isso filme, quebra vento para o baú, calhas de chuva, baú em alumínio bem novinho, tem a porta lateral, mostrar aqui o interno do baú, baú todo, chapa de alumínio, a porta lateral, baú bem novinho pessoal, não tem nenhum rachado, não tem nenhuma furação que possa entrar água, aqui ó, sistema de iluminação, bem cuidado, bem novinho, chassi, mostrar aqui a lateral, aqui ó pessoal, rodado simples, calçadinho de pneus tá, os pneus são tudo novos, já tem a proteção lateral, pneu dianteiro, de novo aqui o embleminha 550, os faróis ó, tudo bem novinho, caminhão não tem nenhum detalhe de latuaria e pintura, aquele acabamento e talento da central caminhões aqui de Indaial, somos conhecidos aqui na região pelo capricho, pela qualidade e exclusividade, olha aqui pessoal, tudo original tá, aquele tapetinho para facilitar limpezas, borrachinha, tudo novinha, interior todo higienizado, não saiu uma poeirinha, nada, forração de teto original tá, não foi trocada, volante também original, defeitinho aqui ó pessoal, tem esse acrílico que tá com uma rachadura, a gente já providenciou o novo, o acrílico, tá chegando na loja, vai ser trocado, tem computador de bordo, motor Cummins, 380 mil km originais, quilometragem não é nada para esse caminhão, caixa de 5 marchas, então aí pessoal, para quem quer um caminhão 550, difícil de achar no mercado, com rodado simples, para poder entrar na cidade, acabou de encontrar aqui na central caminhões, qualquer dúvida é só entrar no direct do Instagram ou falar comigo pelo WhatsApp, é 47991067132, até o próximo vídeo pessoal.